Eu sou Oscar Jaime Antônio, para o conhecimento de todos que estão cá. Eu sou o embaixador do Next Einstein Forum para Angola. O que nós queremos com eventos como o Africa Science Week é poder trazer de volta o conhecimento aos africanos. Aproveito esta ocasião para, em nome de sua Excelência, Ministro da Estatua de Comunicações e das Tecnologias de Informação, o Dr. José Carvalho da Rocha, para agradecer o convite para realizar a abertura oficial do Africa Science Week e reiterar breves consideranças sobre o fórum o impacto das TICs em Angola. Criei no ano passado o portal Colégios de Angola. O Colégio de Angola é um portal sobre ensino e educação, ou de notícias gerais de ensino e educação, e é, ao mesmo tempo, um diretório de contato das instituições de ensino. Qual é a nossa visão? A nossa visão é poder ser um agregador das instituições de ensino, nomeadamente pré-universitário, e porque a educação é a base, conforme acabamos de ver aqui. Então, é necessário criarmos essas tecnologias que sejam criadas para a nossa realidade, mas que sejam criadas por nós, que fazermos por essas realidade, conhecendo, que conhecemos bem essas realidade. As tecnologias de formação digitais fazem-nos repensar a escola, ou seja, a escola vai desaparecer essencialmente, ou seja, quem está aqui hoje pode fazer uma formação em MIT, pode fazer uma formação em Oxford, sem sequer sair daqui. Agora, nós temos que começar a digitalizar alguns dos processos, para que as pessoas confiem mais na formação à distância. Nós temos que digitalizar a certificação e a acreditação. E há outro componente também que tem de ser digitalizado, que é a confiança. As tecnologias devem ser muito bem analisadas na fase da sua implementação, porque se este processo não estiver regulado, acontece que as pessoas vão estar a utilizar as tecnologias e não estão adaptadas àquelas tecnologias. A inclusão digital, do meu ponto de vista, é a reação de mecanismos, no qual vai permitir que todas as pessoas da nossa sociedade, todos os membros da nossa sociedade, façam parte daquilo que é a nova onda digital. É necessário que não só se produzam mais aplicações, mas é necessário que também que haja essa comunicação mais direta com quem defina as leis futuras? Portanto, obviamente, a transformação digital não está só centrada na internet, óbvio. Mas há, digamos assim, um primeiro passo, que é fazer toda uma transformação de um conjunto de processos administrativos, como, por exemplo, a identidade, o cartão de contribuinte, alterações de demorada, por exemplo, juntar a administração fiscal, por exemplo, pedir um atestado de residência. Portanto, nós temos aqui um conjunto de processos, de procedimentos pela frente, que nós, se calhar, temos que os alterar. O Africa Sans Week continua. Faça o desfecho oficial do dia de hoje. Tenha uma boa tarde, tenha um bom apetite e estaremos amanhã. Então, essa é a primeira edição do Africa Sans Week em Angola, e nós estamos muito feliz de ter ela em Angola, porque, muitas vezes, dentro do continente, nós temos um pouco de conexão com os países portugueses, então, nós estamos feliz de estar aqui em Angola para falar sobre a ciência. E eu acho que o governo tem que dirigir esse processo de inovação. Nós temos visto em outras partes do África, eu sou de Rwanda, que, quando você coloca a tecnologia no centro de transformação, e que é conduzido pelo governo e o negócio, tem um grande potencial para impactar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti